Pensa num trem gostoso, gente Acho que é melhor ter uma faca, olha só Né? Uma faca assim Cortou Tem que cortar tudo as folhinhas lá, né gente? Tem as folhinhas de... As folhinhas do... Ai meu Deus do céu, afi Aqui Demora assim, gente Ai que susto Porque eu vou cortar As folhinhas do repolho Pra separar, né? Separando aqui É só, ó Tirar Ó Deixa eu separar mais um pouquinho aqui, gente Olha Uhum Ó Queijinho Olha pessoal Coisa mais linda Olha isso Agora é só comer Vamos comer E depois de comer Vamos fazer Essa receita Vou passar o passo a passo pra vocês Tá certo? Vamos lá? Olha pessoal, tudo bem? Gente Vamos fazer, olha Essa carne moída aqui Na assadeira Na assadeira Com repolho Eu tirei todas as folhinhas do repolho Tirei todas as folhas Tá? Dei uma... Botei na água Dei uma amolecida nela Agora Tá escorrendo aqui Agora eu vou temperar a carne Com o tempero que você quiser Eu vou pôr Alho Pimenta do reino O que eu tiver aqui de tempero Eu vou colocar, tá? Vou fazer um molho com essa carne O meu molho eu vou fazer de tomate Vou fazer eu mesmo o meu molho aqui Vou pegar o tomate Vou... Eu vou bater no liquidificador só, tá? Não vou cozinhar Não vou nada Tá bom? E aí vou jogar por cima Nessa carne Pra ficar uma carne bem molhadinha Pra gente fazer a nossa montagem Ok? Eu acredito, gente Que aqui tem mais ou menos Uns 700 gramas de carne moída Eu não pesei Porque eu fui pesar E a minha balança Tá sem... A pilha dela tá ruim E aí eu falei Oh, poxa vida Não deu pra me pesar Mas deve ter uns 600, 700 gramas de carne moída aqui, tá? Então eu tô colocando o alho Vou colocar os temperos normais Pimenta Ó Pimenta do reino Tá? Pimenta do reino preta Ah, coloquei aqui dois dentes de alho, tá? Olha, vou colocar colorau Tá? Ó Uma colherzinha E mais duas colherzinhas De chá Isso aqui é de chá, né, gente? Essas colherzinhas aqui Deve ser de chá Vou também colocar Vou colocar também, ó Cúrcuma Cúrcuma, açafrão Sei lá É um... Aqui tá como açafrão Mas é cúrcuma Não sei o nome direitinho não, tá? Vou colocar aqui um pouquinho, ó Uma colherzinha de tempero baiano E vou colocar o sal Olha Ó, vou colocar também páprica doce Sabe essa colherzinha aqui, ó De sal Sabe aquelas colherzinhas de coisa de aniversário, ó Dessa aqui, tá? Olha só aqui, ó O restinho das folhas De... É... Como é que é o nome, gente? Esqueci, hein? Desculpa, gente Sou meio doida mesmo Aqui é repolho, tá? Olha As últimas folhas Ó, talvez venha a sobrar, tá? Então agora vamos lá Olha Eu vou fazer com óleo de coco Mas coloque aí azeite O que vocês costumam usar, tá? Pode ser banha de porco Eu prefiro banha de porco, tá? Mas aí vocês colocam Banha de porco, óleo Não sei o que vocês quiserem Mas saudável, na verdade É óleo de coco Azeite Banha de porco Tá? Vamos que vamos Aqui, pessoal Olha que carne bonita que ficou Agora o que a gente faz, ó Eu acho que eu peguei a travessa muito grande Mas eu vou colocar nessa mesmo A gente vai pondo assim Ó Vou colocar assim Né? Olha que travessão grande, gente Mas vai nessa mesmo Agora aqui, ó A gente vai colocando as folhas As folhas Eu vou até dar uma Pera aí Uma cortadinha Aqui, pessoal É um repolho pequeno, tá? Deixa eu baixar mais aqui É um repolho pequeno Tá? Eu destaquei as folhas E vou Vou fazer isso aqui Tá? Tipo uma lasanha Agora se você quiser Colocar queijo aqui Tudo bem Você pode Gente Eu acho que eu fiz Palhaçada Eu vou trocar essa vasilha Espera só um pouquinho Olha, eu acho que essa daqui Vai ficar melhor Menor, né, pessoal? Pelo amor Ah, deixa eu falar pra vocês, gente A... Ela tá vermelhinha assim Vocês viram? Que eu coloquei cúrcuma Coloquei colorau E eu bati no liquidificador Dois tomates grandes Ou médios Que você tiver Só bati no liquidificador, tá? E coloquei em cima Nem fervi Nem nada Não cozinhei, tá? O tomate Coloquei aqui E olha que bonito Que a cor Que bonito Que ficou Bom, agora nós vamos Colocar mais uma camadinha Né? De carne Aqui é só eu e meu esposo Mas aí no caso Se vocês for fazer Pra mais gente Aí vocês colocam mais, tá? Coloca mais É... Mais carne Aqui pra nós já tá ótimo Olha só Cobrir aqui É tipo uma lasanha, né? Pessoal, aqui Aqui Nossa última folhinha Olha só E agora aqui Põe o restante da carne Ah, gente Olha, aqui foi Aqueles temperos Que vocês viram Né? Dois dentes de alho Vários temperinhos E coloquei metade De uma cebola Também, tá? É... Vocês viram Que eu... Só que eu já falei Que eu bati dois tomates No liquidificador E... Bastante Coloral É... Coloquei também Páprica Tá bom? Agora aqui Você põe umas... Umas fatinhas de mussarela Ou... Mussarela ralada Aí é vocês que... Que preferem Se vocês também quiserem Colocar... É... Não, acho que não Não é bom colocar Nesse daqui Não é bom colocar Presunto, não Só isso aqui Tá ótimo Uma comida super fácil De fazer Saudável Que você pode fazer Para a família inteira Olha só Essa daqui Ficou meio que pequena Né, gente? Mas não dá nada não Acho que não vai derramar No forno Eu vou até colocar Em outra forma Gente, a hora que estiver pronta Eu trago aqui Para vocês verem Tá bom? Ó, coloquei assim Se acaso derramar Não derrama no forno Né não? Aqui, ó Vai assim O que? Uns 10, 15 minutos Só até derreter O queijo, tá? Ó Esses daqui, gente Que sobrou Do repolho Só sobrou isso aqui Eu vou guardar Que eu vou fazer Uma outra comida E vou usar isso aqui Ok? Olha aqui, gente A maravilha Que é isso aqui Não é bom demais Isso aqui? Beija Tchau